A PTV com Vânia Coelho, oferecimento IP, vale mais cuidar. Oi gente, está no ar mais um programa A PTV. Eu sou Jane Coelho e vou seguir junto com você o programa de hoje, tá bom? Que resposta hein Vânia? Bom, a voz é um importante instrumento de trabalho. Sem ela não existiria uma arte que encanta muita gente, o canto. A professora Cissa Baradel nos deu valiosas dicas. E tem ceviche de abóbora no Receita de Família, uma receita prática e super saudável. O A PTV foi até a cidade de Jaguariúna conhecer um festival gastronômico, Os Sabores da Terra, que traz pratos tradicionais da região. Gente, o Fusca é uma paixão nacional e tem inclusive um festival só pra ele, sabia? O Feste Fusca. E lá conversamos com os apaixonados pelo automóvel. Tudo isso a partir de agora. Está no ar o APTV, o programa da família. O Fusca é uma paixão nacional. Fomos até Jaguariúna conhecer o Feste Fusca, um evento criado por apaixonados pelo automóvel. Com o seu formato simpático e motor característico, ele é um velho conhecido dos brasileiros. O Fusca entrou pra história de muita gente. Pra celebrar este modelo, os amigos do carro de Jaguariúna organizaram um festival só pra ele. O Feste Fusca. Os organizadores do evento falaram para o APTV sobre a paixão que o brasileiro carrega pelo Fusca. Não só uma paixão nacional, como uma paixão mundial, né? Pra todos os lugares que você vai, tanto no Brasil quanto fora, o Fusca é bem quisto em qualquer lugar e em qualquer evento, né? Jaguariúna não ia ficar de fora dessa. O Fusca traz aquela coisa histórica, aquele gosto de pai, de avô, que tiveram, que levaram o filho pra escola. Eu aprendi a dirigir, meu pai me apunha lá pra dirigir num Fusca, entendeu? Então, acho que essa nostalgia toda que o Fusca traz, de resgatar um passado todo, é o que faz essa paixão aqui desse evento estar acontecendo. No brasileiro, ele é um carro especial, porque todo mundo teve um Fusca. Quase todas as famílias tiveram um Fusca ou uma Kombi, então cresceram andando de Fusca. Então, hoje, todos querem recordar também a infância, fora os jovens, que tem uma parcela muito grande de jovens colecionando Fusca. Seu Erwin, presidente do Fusca Clube Brasil, levou o seu carro, o Horácio, para o Fast Fusca. O Fusquinha foi autografado até pelo Maurício de Souza, criador do personagem nos quadrinhos. Meu carro é um carro original, totalmente original. Então, ele tem até a placa preta, 30 anos de fabricação e 80% de originalidade. A cor dele é um verde muito parecido com a cor do Horácio, que é o personagem, o dinossauro da Turma da Mônica, do Maurício de Souza. E o apelido dele é de Horácio. E o Fusca exige tempo e dedicação dos proprietários. Ele não fica na minha casa, fica em um outro local. Mas uma vez por semana eu vou lá, fico algumas horas com ele, e alguma vez por semana pulindo, vendo o que precisa fazer, tirando pó. Dá uma voltinha para não ficar muito tempo parado. Uma vez por semana eu faço isso. O Fusca fez parte de momentos importantes da vida de muita gente. O Fusca entrou na minha vida desde que eu nasci, praticamente. Foi o carro que me buscou na maternidade, que me levou para vários passeios quando era criança. Até a adolescência. Então, fez parte de tudo isso. A maioria das famílias, principalmente da década de 60, 70, 80, o primeiro carro de todo mundo foi um Fusca. Por isso que acabou se tornando uma paixão nacional. Todo mundo tem história com Fusca. O meu carro é um carro que veio de família. Meu pai pegou esse carro em 76. Era táxi. Foi o último táxi de Guarulhos. Saiu da praça em 2011. Aí foi quando eu trouxe ele para cá, para Jaguariúna. Comecei a usar ele no dia a dia. Depois eu comecei a usar só para ir para evento. Um ano, desmontei ele inteiro. Está em processo de restauração. Tem até quem o trate como filho. O carro, ele tem metade originalidade, né? E ele é customizado, que é uma coisa que eu e meu marido, a gente gosta muito. Que chama mais atenção e uma coisa da gente mesmo, né? Muita gente, às vezes a gente para nos lugares, né? E vem, ai, mas onde você comprou essa peça? Ai, posso tirar uma foto? Ai, que legal. Posso dar uma volta? Volta não. É só comigo. Meu filho. Eu falo, meu filho. Às vezes acontece alguma coisa. Ai, ele tem que ficar parado uns dias, tudo. Pô, gente, meu filho, quando vai sair, né? Já é parte da família. Não sai daí. Depois do intervalo tem mais a PTV. Além de um importante instrumento de trabalho, a saúde da voz está diretamente relacionada ao bem-estar psicológico. Confira dicas importantíssimas com a professora de canto, Cissa Baradel. Ave Maria Dos seus andores Cantar é uma arte que faz bem tanto para a saúde do corpo, quanto para o psicológico. Para constatar isso, o APTV foi até um convento na cidade de Morungaba, no interior de São Paulo, conhecer um pouco mais sobre essa arte com a professora de canto, Cissa Baradel. A Cissa conta que para cantar, basta utilizar um recurso que temos de sobra, a força de vontade. Para cantar, a primeira coisa que a gente precisa ter é vontade. Mas não é assim uma vontade, é uma vontade. É uma parte realmente do cérebro que você vai falar assim, vou fazer essa atividade. Por quê? Porque você vai precisar ter um corpo muito bem montado, muito bem equilibrado, sem tensões, a começar de como você se posiciona os seus pés, o relaxamento dos joelhos, do quadril, a sua postura da coluna, que vai, ela está trazendo a cabeça onde estão minhas pregas vocais. Então, a postura, em primeiro lugar, ela deve ser muito bem equilibrada. E às vezes uma má postura influencia no quê? No segundo ponto, que seria a respiração. Respirar é essencial para cantar. E mesmo com alguma patologia na voz, é possível se encantar e praticar essa arte. Muita gente tem uma prega vocal, até com patologias, mas a vontade supera. E às vezes você faz um canto tão bonito, tão artístico, tão inovador, até com essa patologia. Então, o que você precisa ter é a vontade. E esses três elementos, a postura, a respiração e o aparelho infonador disposto a fazer isso. Você sabe o que é musicoterapia? A Cissa conta um pouco sobre esse recurso terapêutico que transforma a vida de muita gente. A musicoterapia é a utilização do som, seja ele de qualquer espécie, para promover uma melhora ou um desenvolvimento ou quebras de tensões. Ela é uma terapia complementar, a gente tem que deixar isso claro, que utiliza o som como sua matéria para envolver o outro. O canto também é um recurso capaz de prevenir o envelhecimento da voz, a presbifonia. A voz vai envelhecendo e eles não se preocupam com a voz. Você se lembra da minha voz? Não, não lembro porque envelheceu. O que acontece? O canto é uma das atividades indicadas para o não envelhecimento da voz. Mas para manter a saúde da voz em dia, também é preciso tomar alguns cuidados importantes. Ingestão de água, comer maçã, quando a gente vai usar a voz, procurar não usar roupas sintéticas, porque consome, faz muito calor. Procurar ter uma boa postura, uma boa respiração. Não é bom, é óbvio, se automedicar, você exigir muito da sua voz quando você está resfriado, com dores de garganta, quando você não está bem de forma geral. Claro, álcool, drogas, não é bom, a gente sabe disso. Falar coisas que você não gosta, isso é muito mal. Eu acho que isso é o pior de todos. Assistiu a entrevista e está com vontade de se aventurar pelo canto? Preste atenção no recado da Cissa. Começa a cantar em casa, comece a se aventurar, e aí ouça a sua voz, conheça. Eu posso isso, eu posso isso, ou se eu quero ir mais além, procurar um profissional que te oriente verdadeiramente. Cuidado com os estereótipos, cuidado com as formas, cuidado. Às vezes você é um diamante bruto e você não sabe. O bom profissional, ele vai fazer você alavancar, ele não vai te formatar. Mas o bom profissional, ele também vai ser sincero para dizer para você, você tem isso de bom, mas tem isso que você precisa trabalhar. Então, procurar esse bom profissional. Conduz a voz, Virgem Maria, rogai por nós. Daqui a pouco tem ceviche de abóbora, é o Receita de Família, logo após os comerciais. O APTV já está de volta e hoje no Receita de Família a gente recebe pela primeira vez Angélica Vitale, ela que é chefe de cozinha e professora da escola Mundchef em Jundiaí, que é um sucesso a sua escola. Obrigada, viu querida? Obrigada, Vânia. O convite, o prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, eu sempre gosto de coisa nova, novidade, né? Ah, hoje vamos trazer um pouquinho de novidade para vocês. O que vem aqui? Nós vamos fazer um ceviche de abóbora, ele é finalizado com coentro e nós vamos fazer um caviar de coentro, eu me especializo em gastronomia molecular, então acho que cabe a gente brincar um pouquinho aqui. Vamos então para os ingredientes dessa receita que é fácil, levinha agora para esse verão e bem gostosa. Ceviche de abóbora, os ingredientes são 500 gramas de abóbora cabotiã, 100 gramas de cebola roxa julienne, 150 ml de limão siciliano, coentro, sal, pimenta dedo de moça e azeite a gosto. Então aqui, tá abóbora, então aqui vamos cortar como se fosse fatia, sabe melancia, o melão? Aham. Pronto. Tá? Aí, bacana. Aqui, vamos tirar essa parte da semente. Tira a semente, deixa a casca? Deixa a casca. Parte ela toda em pedaços, mais ou menos assim. Tá. Aqui com o nosso papel alumínio. Pedaço por pedaço, embrulhadinho. Exatamente, faz como um barquinho, venho aqui com um pouco de azeite, não precisa colocar muito para não amolecer tanto, só para dar um saborzinho e sal. Aceita então nossa barquinha aqui, né? Exatamente, fechar bem, porque eu não quero que saia o vapor que é criado aqui dentro. Na receita, a gente indica a 180 graus por 20 minutos, né? Vai para o forno para a gente ter ele prontinho. Já saiu do forno, esperamos ela esfriar. O que é interessante é, quando a gente for deixar esse tempo para esfriar, abre para parar a cocção, porque senão passa do ponto. Verdade. A casca, ela fica super fácil de tirar, olha a diferença. A gente parte ao meio, depois eu posso cortar aqui de novo ao meio. E aí, ó. Enquanto você corta, deixa eu falar um pouquinho, como é que é a escola de Jundiaí, a Monde Chef, você que dá aula lá e lá você tem, inclusive, o curso profissionalizante de um ano, né, Angélica? Exatamente. A gente tem um curso livre, que é um curso de um ano, profissionalizante, vai desde habilidades básicas até cozinha internacional, até gastronomia molecular. Olha que bacana. É muito bacana e a gente tem cursos menores, cursos de confeitaria, por exemplo, de seis meses, cursos de dois meses, cursos livres, workshops de um dia, dois dias. Então é bem bacana e te convido para fazer algumas aulas lá com a gente. Menina, olha! Te ensinar a picar, fazer alguns toques. Vai ser um prazer, porque eu adoro cozinhar, mas eu ainda estou aprendendo. Já está a nossa abóbora cortada, o ceviche, como eu falei, é um prato peruano e normalmente ele é finalizado com o coentro. E aí, como eu vim da gastronomia molecular, eu vou fazer um caviar de coentro. Quando a gente faz, isso é uma técnica que chama esferificação, tá? Na esferificação, eu preciso, isso é o alginato, tá? Ele é um... Onde acha isso? Esse acho no meu site, são produtos da minha linha. E os meus produtos são os mesmos produtos do Ferradriá, porém a gente traz ele embalagem menor. Menor. É, porque... Com essa marca. Com a minha marca, exatamente. Essa é a sua. É a minha, gastronomia molecular, brasil, a minha empresa e o meu site é angelicavitali.com.br Entra lá, que fica fácil do lá. Tenho água e vou colocar meu coentro aqui. Eu preciso triturar para virar um líquido. Certo. Tá? Triturei. Tá. Bem triturado. E aí eu vou entrar com o meu alginato que eu pesei. Ele é um gelificante, vamos dizer assim. Ele deixa mais cremoso ou é a impressão minha? É, ele dá uma engrossada, ele deixa mais espesso. Ok. Então aqui, a gente vai colocar aqui num gotejador. Nessa água, eu coloquei um outro produto que é o cálcio que dá a reação. Eu não vou colocar agora, já estava, porque ele precisa de um tempo para que a reação aconteça. Quanto de cálcio você colocou aí? É sempre um por cento. Então se eu coloco quatrocentos ml de água, quatro gramas de cálcio. Entendi. Tá? E a hora que eu venho aqui, ó, no meu líquido e aperto, eu vou criando o meu caviar. Automaticamente. E eles ficam perfeitinhos, né? Ficam perfeitinhos. Quer ver? Eu vou dar uma misturadinha. Tá vendo? Aqui, trinta segundos, ele criou, deu a reação que eu precisava dar e a gente serve. Tô encantada. Tô aqui, tô boba. Angélica, e agora a gente faz o quê? Tempera? Agora nós vamos temperar ele. Antes, vamos cortar aqui uma pimentinha, vamos picar um pouquinho. A nossa cebola roxa, né? Já tá aqui cortada. Acabou. Vamos colocar a cebola, a pimentinha que a gente... Nossa, a pimenta, né? Nossa pimenta. Sal. Também uma... Sal, até aqui eu tô usando flor de sal. Azeite. Azeite é uma coisa que eu adoro. E aí aqui a gente vem com o suco de limão, tá? Suco de limão siciliano. Misturar, né? Pra que os sabores estejam... Tô salivando, né? Que delícia. Vamos montar, então? Vamos lá. Porque a gente tem convidados hoje aqui no estúdio, né? E eu vou convidar o Beto do Café Sete Senhoras pra experimentar junto com a gente. Então aqui... E aí nós vamos finalizar com o caviar de coentro. Em casa, se vocês não tiverem os produtos, claro, o coentro entra picado aqui na hora do tempero. Tira o excesso da água aqui. Você gosta bastante de coentro? Eu gosto. No meu você pode caprichar. Tá aqui finalizado. Então agora sim. O Beto já está aqui. O Beto tá aqui. Beto, por favor, tudo bem? Tudo bem? Como vai? Bom. Joia, vem mais pertinho da gente aqui. Vem, Beto. Olha só como eu tô hoje, ó. Com visita importante aqui no estúdio. Café Sete Senhoras é um café gourmet maravilhoso aqui da nossa região, né, Beto? Fala um pouquinho do seu café. Café é um café produzido aqui na região de Segundas Águas, de Socorro, cidade de Socorro. Socorro? É, café de montanha, 1.300 metros de altitude. Opa! Então a gente tem grão selecionado, grão com pontuações a 86, 87 pontos. Isso significa o quê? Mexe na acidez do café, no sabor? Acidez baixa, um amargor suave, um corpo, ele tem bastante corpo. Um buquê vai ter um sabor achocolatado ou frutado. Nossa, parabéns, viu? Obrigado. Então você tá conhecendo aí o café Sete Senhoras. Vamos experimentar aqui? Esse aqui é o do Beto. Obrigado. Provem e digam. Hum! Fica muito bom, né? Que pode, como eu falei, pode levar pra geladeira. Delicioso. Aqui, depois que fez, né? Põe um filme plástico, leva pra geladeira. O gostoso é servir ele gelado. Passou pelo teste da PTV, viu? A gente gostou bastante aqui, né, Beto? Sim, muito bom. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Um abração pra você. Obrigada. E pra você, minha querida? Obrigada. Super beijo. Obrigada pelo convite. Angélica Vitale. E nos vemos mais. Depois do intervalo, a gente tem mais a PTV. Não saia, não me abandone, tá? Porque eu vou ficar por aqui com a Angélica. Muito bom, menina, é isso? Vou comer do Beto. Quarta-feira de manhã, eu te mando esse projeto. Combinado. Combinado, sem falta. Puts! Tchau, Laura. Tchau. É, as coisas estão mudando na sua lavanderia. Linha TICS-RP. Tchau, TICS-RP, pó, líquido e agora tira manchas, só pra manchas mais resistentes. TICS-RP. Um ajuda o outro e todos ajudam você. Já pode casar? Venha para a Pedreira, o paraíso das contas. Lojas de utilidades, decoração e artesanato a 30 minutos de Campinas. Aqui você encontra produtos de shopping a preço de fábrica. Acesse cdlp.com.br. Previsão de hoje. Opa, opa, opa. Desperdiçar não é bom pro seu bolso, nem pro planeta. Escuta só. Eu uso o necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Eu uso o necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. Lava Louças e Pê. Rende mais pra você usar somente o necessário. Uma das riquezas da nossa terra é a gastronomia. Todo mundo tem um prato que lembra a infância no interior. Um festival está trazendo para a população pratos típicos da região. É os sabores da terra. A culinária caipira tem espaço de destaque não só na gastronomia do país, mas também em nossa memória afetiva. É para resgatar essa memória e divulgar a culinária regional que nasceu o festival itinerante Sabores da Terra. Nós rodamos as cidades do interior de São Paulo, que são cidades que normalmente um grande festival gastronômico não alcança. Nós nos deslocamos, nós levamos o festival à população. Nós fomos muito baseados no slow food, porque o Sabores da Terra está aqui para mostrar o sabor de cada cidade, de cada terra, que é para a população conhecer, para os chefes conhecerem, para os alunos de gastronomia conhecerem. Então é um festival de inclusão. Nós fazemos aulas de gastronomia com chefes renomados do Brasil inteiro, de graça para a população. A nossa ideia é incluir, é fazer que todo mundo abraça essa ideia de valorizar o chão, valorizar a terra, valorizar o que nós temos de melhor na região. O professor de gastronomia, Adriano Emílio, ressalta a importância do festival para a construção de uma identidade gastronômica regional. O que somos nós? Nós somos aquilo do que nos alimentamos. Eu acho que isso é importante. A gente poder comer um frango e saber que esse frango é um frango caipira. Comer uma flor comestível, um broto, uma pimenta, e saber que essa pimenta, você conhecer o produtor, conhecer a pessoa que colheu. É entender toda a cadeia produtiva do alimento. Eu vou me alimentar de uma carne, de um frango, de qualquer outra coisa, sabendo de onde é aquela carne, quem manipulou. Acho que esse é o mais importante para a gente. E a gente tem essa facilidade. É a memória da avó, é a memória da mãe, é a memória da tia. A gastronomia é aquele aconchego. Você unir a família numa mesa era um evento. Isso é memória efetiva. É a gente saber o que a gente está comendo, o porquê que a gente está comendo e com quem a gente está comendo. O evento também abre espaço para que o público e empresários do setor gastronômico possam conhecer o trabalho de produtores locais. Nós trabalhamos com pimentas em pó, desidratadas e moídas. As pimentas em pó, elas dão um leque de uso muito amplo, muito legal. Você consegue misturar com bebidas, com doces, aromatizar um azeite, usar direto na comida, na hora que estiver preparando, depois da comida pronta. Realmente dá um diferencial, dá uma finalizada muito legal no prato. Eu acho fundamental esse evento, porque é um jeito de nós, pequenos produtores, termos contato direto com chefes renomados da região. Então, isso é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Muitas vezes, os restaurantes daqui, da região, Campinas, Jaguariúna, Olambra, vão a São Paulo, às vezes, buscar algum impremento para o seu restaurante, quando que a região é rica em esse tipo de produto. Então, acaba pegando um produto mais fresco, de melhor preço, acaba fazendo com que a economia local desenvolva. É tudo de bom esse tipo de festival. O público teve a oportunidade de conhecer um pouco mais da história da gastronomia regional, através dos próprios expositores. A gente serve arroz tropeiro, feijão gordo, carne frita e linguiça no disco de arado, e paçoca de carne seca. A história dessa comida é da tradição dos boiadeiros. Antigamente, não se tinha veículos para se transportar gado, e isso era feito em comitivas. A comitiva, por demorar muito tempo na estrada, eles levavam as traias de cozinha, os cozinheiros, e faziam o almoço, as refeições, no caso, nos locais de parada. E aqui a gente tenta simular um local de parada de uma comitiva que está conduzindo gado. A gente tenta manter a tradição de como eram feitas antigamente as refeições nas comitivas. A importância de um evento como esse é a gente poder manter viva a tradição. E isso, para a gente, é importante, para a gente possa mostrar um pouco dessa cultura e como isso se dava na época dos nossos avós. Nós podemos valorizar os produtos da terra e mostrar que nós podemos fazer a gastronomia com ingredientes básicos e simples, com aquilo que você tem na sua horta e na sua geladeira, sem que haja desperdício. E quem foi prestigiar o evento aprovou. Eu acho o evento muito rico, traz uma lembrança, uma memória, valoriza a equipe que produz aqui na Redondeza. Eu frequento já desde a primeira edição, vale muito a pena. É uma valorização muito forte dos ingredientes, dos produtos que estão ao nosso redor, a gente acaba não usando tanto, né? Então, quando a gente visita um produtor, alguma coisa, a gente conhece um pouco mais. Aqui é só o começo, né? A gente conhece um lugar e depois pesquisa sobre ele, né? E vai atrás. Eu acho muito importante esses eventos para a região do Circuito das Águas, porque ele traz pessoas para o turismo. Quanto mais pessoas vierem para conhecer o Circuito das Águas e as novas cidades da região, melhor para a região. O diretor da Faculdade de Jaguariona também marcou presença no festival, que foi realizado dentro da instituição. Isso tudo para nós demonstra que o caminho é esse. Nós conseguimos trazer aqui hoje, para dentro da instituição, esse tipo de evento, resgatando as raízes gastronômicas, fazendo com que nós tenhamos cervejas artesanais aqui, sendo todas elas divulgadas, cervejas que são feitas hoje manualmente, comidas que a avó, a bisavô fazia e que estão sendo trazidas de volta. Os alunos fazem disso uma coisa muito interessante. Para eles é uma experiência única. E o mais legal, a gente traz a comunidade para dentro da instituição. Foi muito bom estar aqui com vocês. Se você quiser rever essas e outras matérias, entra aí no nosso site, aptv.com.br. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana para vocês. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho